Pequeno Poema, Sebastião da Gama Quando eu nasci, ficou tudo como estava, nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais, somente, esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo, senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém. Para que o dia fosse enorme, bastava toda a ternura que olhava nos olhos de minha mãe. Amém.